Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Quero nem saber, é o peitinho do Recife e o MC Gato, a nova geração, pai Elas chegaram roubando a cena, menina sedutora causadora de problema Ela rebola até o chão, que comum é esse menino que me dá tanto tesão Ela me quer, eu quero ela, tem que agora ver a minha mulher Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca, desafio eu aceitei hoje é eu e ela Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca, pesadinho é Mais uma dos Anibal Ela chegaram roubando a cena, menina sedutora causadora de problema Ela rebola até o chão, que comum é esse menino que me dá tanto tesão Ela me quer, eu quero ela, tem que agora ver a minha mulher Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca, desafio eu aceitei hoje é eu e ela Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca Oi, vem com nós, vem, vem, vem Quero nem saber É o Pedrinho do Recife E o MC Gato A nova geração, vai Elas chegaram roubando a cena Menina sedutora causadora de problema Ela rebola até o chão Que comum é esse menino que me dá tanto tesão Ela me quer, eu quero ela Vem, quer, eu quero ela, vem, mulher Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca, desafio eu aceitei hoje é eu e ela Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca Ela chegaram roubando a cena Menina sedutora causadora de problema Ela rebola até o chão Que comum é esse menino que me dá tanto tesão Ela me quer, eu quero ela Vem, quer, eu quero ela, vem, mulher Novinha, sapeca Se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca Desafio eu aceitei hoje é eu e ela